Eu não assumo esse vídeo Eita! Eita! É mais fácil, você caiu Eu nasci 10 mil anos atrás Eu nasci há 10 mil anos E não tenho Mano, eu nem gosto dessas músicas Eu não sei porque eu tô Tô tocando Música pra mim é isso aqui Fala pro papai o que você quer É, 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 amor Vou te dar só amor E fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Oh, 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 demais Era que fala pro papai o que você quer É, 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 amor Oh, oh, onde mais Que merda de canal, hein? E aí, família, tá começando mais vídeo aqui no canal Família, é o seguinte Comprometido, eu falei que ia melhorar Que eu tava pra baixo Por causa que o YouTube tá, ó Afundando eu E eu falei pra vocês Pra vocês não me abandonarem E eu recebi muito apoio de vocês Muito obrigado pelos mensagens de apoio E, tamo de volta E pra voltar com chave de ouro O que que eu fiz Olha só o que eu comprei Cadê? Aqui Com o peito todo de neném Ah, que nojo Mentira É de gato Minha mãe, ela morre de raiva quando ela Entra dentro de casa, entra no quarto dela E fumaça tava no quarto dela, deitada na cama E o fumaça fazia isso muito quando ele era pequeno Mas de tanto que minha mãe corria atrás dele, ele parou Agora ele morre de medo Ele nem fica na cama da minha mãe Você que tem gato Ele fica deitado na sua cama? Mas aqui em casa pode ficar não E a trollagem vai ser essa Trolei minha mãe com cocô do... Cocô de gato na cama dela Então antes de começar esse vídeo, família O que que a gente faz? Já mete o dedo no gostei Vai, não custa nada Não gasta um centavo Vai, clica no gostei pra ajudar o canal, por favor Tem como? Muito obrigado Vou esperar cinco segundos Um, dois, três, quatro, cinco Já mete o dedo no gostei Se inscreva no canal e ative as notificações Clicando no sininho que tem aqui embaixo Nesse sininho que aparece aí embaixo Já clica E avisando O WhatsApp do canal tá de volta Primeiro link da descrição É o WhatsApp do canal E me siga também lá no meu Instagram Esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Arroba Edson Henrique Of Comentem aqui ideias de vídeo também Por causa que eu vou tá olhando Como agora eu quero gravar bastante vídeo Que eu tô de volta, tô empolgado Então já comente ideias de vídeo Então é isso aí, família Assim que acabar esse vídeo Já vai tá liberada a estreia do próximo vídeo Que eu não sei ainda qual que vai ser Por causa que eu agora vou juntar vídeo Até soltar isso daqui Quando sair isso daqui É por causa que já tá tudo certo Vamos que vamos pro vídeo Tamo junto Ou não tamo Cachorro Avisa lá Agora segura Avisa lá Que Edson Henrique tá de volta Um beijo E aí Tô de volta Tô de volta Tô de volta Tô de volta Tô de... E aí O que que? Agora eu vou atrás do meu gato. Fumaça! Vai, meu filho. Fumaça! Ai, meu filho. Vai ficar maneiro. Vem cá, Fumaça. Vem, meu filho. Que mergulhoso, Pai. Fica aí, tio É fumaça É, meu amigo É, tacão Então é isso aí, família Vamos pro vídeo Mete o dedo no gostei É nóis, eu vou lá pra cozinha, eu vou ficar lá Não vou ficar aqui não, senão ela vai perceber Mas eu quero entrar aqui Vê o fumaça, que é meu gato Esse co-conaca Ela vai Nem o lego, bye Duas horas depois Eita Eita A fumaça cagou aqui A fumaça cagou na minha cama Ai, que dojo O que você fez, fumaça? Pega aí Eita É, mas fumaça cagou Ai, que dojo Ai, que dojo Ai, que dojo Ai, que dojo Ai Ai Fumaça cagou Meu lado É, espirito Que dojo Já é Tá com o verbo, cara O que é que ele comeu? Mas esse monte Tá parecendo cocô Tá parecendo sorvetinho É que não Ai, que bom Os oito ardentos Tá fedendo Vai, Henrique É, vem Não, anda Que eu não fiz, não Anda É isso Vai, Henrique Você ganha papel E você limpa Eu não É seu lado Afe de rapariga Ai, meu Deus Vem Sai Que foi, mãe Ai, que afim O que foi? Vai limpar Não, não perde O que aconteceu O que aconteceu, mãe? A minha boca tá agredada Ai 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 Ainda, limpa isso Eca Vem E o que tu tá fazendo Os dentes da merda Vai, limpa isso Me ajuda aqui Eu não Que gato Que gato do caralho Vou botar Levar essa porra pra lá Pega uma sacola de lixo Então Vem cima da minha cama Já dormi aqui em cima Você tem cheiro de merda de carro Não morro Eu não vou rasgar esse colchão Ai, que nojo Dá uma sacolinha de lixo Que gato do caralho Não tem colchão pra fazer isso Mas gato não caga assim Cocô de gente da porra Não parece cocô de gente? Ai, o gato do cara Tá parecendo cocô de gente? Não parece cocô de gente? Não parece cocô de gente? Não, ele é molhado Melecado Mas o cocô parante gente A textura Ah, tem um salto Ah, tem um salto Ah 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 Ai Ah Ah Pai Ah Ai 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 Tompei já, tompei com papel Ai que nojo Vem cá Eu vou pedir a minha comida Eu vou pedir uma comida Pai Vou pegar o nariz do fumaça Vou enfregar até sair sangue Tompei com o papel Vai apanhar isso Tompei agora, só você me pegar Eu vou apanhar a panela Toma Vai Os gatos é de vocês, eu já falei Não quero mais animal aqui dentro de casa não Toma Vai apanhar Vem Bruna apanhar, vai apanhar você Só você apanhar o papel Não vou Em cima da minha cama Vai apanha Vai ver Não dá aqui a mão As pessoas é assim Não, mas é simples É simples o que Faz assim É Bicha porra Caralho Que que é isso hein Só pega na mão Eu não quero Que que é isso Que que é isso Pega na mão Fique rápido Ai Ai mãe Isso ai É mãe de porra Eles são os indios Ai Olha o Gucu aí Onde tu achou essa bosta Se você coisa... Onde tu achou essa merda ai Ai Olha o menino do Gucu Rapaz Sai 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 daqui Porra Mãe Mãe Oi Snitch Ei Ei